Eu caí em pôrra, fechadão, remissi Talibã, DJ Jackson Araújo, pega Talibã que convocou pra fazer essa putarela DJ Jackson Araújo, pra trazer as princesinhas pôr Toma vai safada, toma vai safada, toma vai safada É que é o meu copo de bala Toma vai safada, toma vai safada Toma vai safada, é que é o meu copo de bala Talibã que convocou pra fazer essa putaria DJ Jackson Araújo, pra trazer as princesinhas pôr Toma vai safada, toma vai safada Toma vai safada, é que é o meu copo de bala Toma vai safada, toma vai safada Toma vai safada, é que é o meu copo de bala Toma vai safada, toma vai safada Toma vai safada, é que é o meu copo de bala Talibã que convocou pra fazer essa putaria John Jackson, Araújo, tá trazendo as princesinha Toma vai safado, toma vai safado Toma vai safado, é que não deu copo, tem bala Toma vai safado, toma vai safado Toma vai safado, é que não deu copo, tem bala Tô chapado de bala, ajetado no baile Tô queimando esse canque é gol, tem com a camisa Tô de mão, tô queimando esse canque é gol, tem com a camisa Tô de mão, já cito a condição Ela só cita pra ladrão Ela só cita pra ladrão Ela só cita pra envolvê-lo, que tá pintando um milhão Ela só cita pra envolvê-lo, que tá pintando um milhão Já cito a condição Ela só senta a balada, ela só senta a baladrão Toma vai safada, toma vai safada Toma vai safada, aqui no meu copo de bala Talibã que convocou pra fazer essa putaria Tô de jogos para hoje, tá trazendo as princesinha boa Toma vai safada, toma vai safada Toma vai safada, aqui no meu copo de bala Toma vai safada, toma vai safada Toma vai safada, aqui no meu copo de bala